Tá na moda! Oferecimento, Hering Store e Tapetininga. Olá, queridos! Ah, essa é a minha abertura! E vocês estão junto comigo hoje. Nosso primeiro está na moda de 2017. Foram bem de ano novo? Maravilhosamente bem! Oxe, com milhões de propostas aí pra esse ano. Ai, que energia focada pra um bom ano. Total, com certeza. E vocês que estão nos assistindo, como foram, espero que venha, né? Estamos contentes de estar novamente com vocês aqui nesse ano de 2017 pra mostrar mais novidades pra vocês nesse ano, né? E escuta aí, como foi 2016 pra você? Como foi trabalhar com a gente, assim, com esses partners? Foi muito legal, Listeu. Não preciso contar pra vocês que eu já trabalhava com TV antes, né? E a partir do momento que eu criei esse programa com vocês dois, eu acho que eu me diverti tanto nesse ano de 2016. Além de divertir, gostei de aprender muito com vocês na área da decoração, na área do bem-estar. Obrigado. Espero que todos tenham gostado das dicas que a gente passou, né? Foram momentos bons, né? Foram momentos maravilhosos. Teres bastidores engraçados. Eu acho que os bastidores são, assim, sem... Vocês não sabem o que acontece por trás das câmeras. Para mim foi um trabalho muito legal. Estou muito feliz de ter participado quatro com vocês, tá? Ah, que bom, Listeu. Por isso que a gente tá aqui hoje reunido, por essa nostalgia mesmo, pra lembrar dos momentos de 2016, né? E eu acho que merecem ser relembrados, né? São muitos momentos bem interessantes. Mas eu gostaria de começar a fazer uma pergunta pra você. Fala, Ju. E, assim, você, o quadro moda, você grava... São três quadros, né, gente? São três quadros, né? E aí você grava sozinha, solitária, de moda. Claro, gente. Eu era estilista e ela tem todo esse conteúdo. Gente, gente, dicas, né? E eu queria, assim, saber, assim, o que foi esse ano? Quais foram as passagens, assim, marcantes pra você? Olha, eu acho que o ano todo foi muito gostoso. A gente compartilhou com vocês. Passou rápido, não? Muito rápido, por sinal. Sim. Compartilhamos com todos muitas dicas de moda, né? A gente mostrou vários sapatos, bolsas e novidades do estudo da Nutella. Eu usei todos os looks que eu compartilhei com vocês, lá da Clamahoga Tendência. Cada acessório lindo, brincos que, inclusive, até a Ju já usou, né? Da Roberta Duarte, né? Então, teve tantas dicas que a gente fez em um quadro de moda. A gente teve muitos participantes. Quero agradecer a todos que vieram a participar do programa comigo. Eu acho, assim, que é difícil até falar que foi o mais legal, porque o ano inteiro foi muito gostoso, né? Sim, foi maravilhoso. Eu vi, inclusive, algumas matérias que eu gostava muito, inclusive, até a gente estar aqui no espaço Elling, né? Mas as matérias da Elling, eu gostava muito de assistir as matérias, porque são roupas que são mais confortáveis, casuais, e você conseguia transformar todos os looks, assim, você que criava looks legais. A gente mostrou muito os looks da Elling. Inclusive, das crianças. A gente está usando o Elling hoje, eu adoro. Eu lembro do programa Dia das Crianças. Dia das Crianças, que ele desfile, que é o tio. Verdade, o desfile, que é o tio, foi tão gostoso, né? Foi muito legal. Inclusive, o que está na moda é um oferecimento da Elling. Então, a gente tem muito a agradecer a Elling de estar todos aqui hoje reunidos, né? Com certeza, é. Espaço maravilhoso, a loja é linda também. Foi muito bem atendido. E eles são realmente muito legais, assim, as matérias ficaram maravilhosas. É, 2016 foi bom. Mulherada tem gostado das novidades. Aliás, teve duas matérias, três, eu acho, que vocês participaram comigo, que foram muito animadas. Teve um coquetel de uma loja masculina, que foi a Volare, que estava nós três presentes. Como a gente se divertiu naquele coquetel, hein? Tinha até a musiquinha, né? A Roberta fez um super legal. O Sorocaba, que você também participou comigo. Eu fui pra Sorocaba, foi, Roberta. E no Estúdio da Natela, você também conheceu as novidades, né, Ju? Nossa, eu amei. A gente esteve com o Estúdio da Natela em Sorocaba também. Também. E também esteve com o Estúdio da Natela. Sim, a gente conheceu em vários lugares as novidades. Foi muito legal. Eu aprendi, até eu aprendi. E a parte de maquiagem sua, cabelo, essas coisas, como é que funciona? Ah, são todas feitas pelo Salão de Tapitininga, que o Estúdio VIP também tem uma grande construção. Eu agradeço muito. Então, então, é legal. Sempre arrasam, né? Eles arrasam mesmo. Eu sempre me lembro. Exatamente. Eles seriam de nós e os nossos parceiros, né? Exato. Vocês que contribuem para o nosso programa, na verdade. E vocês que assistem, é que nos dizem, né, se o programa está bom ou não. Aliás, a coisa que eu mais gosto de ouvir de vocês, olha, Fernanda, eu gostei do programa. Então, se vocês assistem, falem. Nossa, é ótimo. Falem para a gente. É ótimo. Isso. Um retorno para a gente saber a sugestão de temas, a sugestão de temas que o pessoal se gosta, se não gosta, a gente quer saber, né? Com certeza. Então, vamos rever alguns momentos. De repente, a gente está sendo muito técnico em alguma coisa, e a pessoa não quer isso, não quer isso. Sabe, eu também queria ter esse retorno. É verdade. É, sem razão. Eu acho muito legal. É um momento mesmo, esse contato, né, essa troca. Fale mais a arquitetura, fale mais a decoração. Eu gostaria. Tem que falar, pessoal. Exatamente. Vocês que nos contem o que vocês acham. Isso aí. Mas temos muitos momentos para rever, né? Muitos. Então, vamos lá, né? Agora, tem os momentos do estar na moda, no quadro de moda, com as dicas de moda. Vamos lá. E para quem não conhece Tapetininga, hoje nós estamos na rua Silva Jardim, que é uma das ruas mais importantes para o comércio da cidade. Aqui você encontra todas as lojas com as melhores marcas. Bom, eu já estou aqui no estúdio Donatella, que é uma loja de calçados, bolsas e acessórios, olha, que promete agitar aqui a cidade. Tem várias marcas importantes aqui nessa loja, como Capodate, Luz da Lua e Rafaela Boss. A gente vai conferir um pouquinho do coquetel, que está bem animado. E vocês vão ver um pouquinho da coleção. Vamos lá? Bom, e agora nós vamos para a nossa dica sobre o que está na moda. Vocês sabem o que é a shocker? E eu aqui nessa beca toda, em clima de rolo, rolo, rolo. E aí? Muito bonito, por ser. Na verdade, Ju, você não acha que o Oristeu, ele arrasa nos looks de tal? Arrasa nos looks. O ano inteiro, né? Obrigado, obrigado. Você pode dizer que ele não ia colocar uma gravata borboleta numa ocasião especial? É. E para começar o nosso programa, estou recebendo uma convidada especial. Estou com a event planner Edmara Maricato. E o nosso Adamora de hoje está aqui em Tapetininga, num condomínio residencial, porque vamos mostrar para vocês uma novidade. Moda também nem sempre é só roupas, acessórios e sapatos, né? Moda é comportamento e é tudo que está acontecendo ao nosso redor e que é novo. Gostaram de recordar esses momentos? Maravilhoso. Eu adoro recordar e viver. Com certeza, com certeza. Então, não saiam daí, que depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho mais. Música 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 Chegou a hora de viver feliz Chegou a hora de viver em paz Um novo ano, um novo se aproxima Para o futuro a gente deve olhar O desafio reconhece a fim Chegou a hora de viver em paz 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 Olá, pessoal. Estamos de volta. Tirando uma de vida. E vamos falar do quê? Bem-estar. Bem-estar... Com a Juliana Capamarco. É isso aí. Dicas saudáveis da Ju. Gente, se vocês soubessem o que esse ano foi gostoso para mim, eu poder dividir com vocês, dividir com vocês que sempre estão nos acompanhando. Tudo o que eu aprendi na minha faculdade. Crescimento. Até na minha vida pós-faculdade, que eu acho que foi até o meu crescimento maior, que é a experiência mesmo. E um assunto que me interessa tanto, que é saúde, esportes, alimentação, estética, cosméticos, maquiagem. A gente mostrou um pouco de tudo, né, Ju? A gente mostrou um pouco de tudo para realmente, assim, tentar... É um assunto tão grande, né? Eu acho que o nosso tempo é um pouquinho pequenininho. Nós precisamos dar uma aumentadinha nesse tempo aí. Seria ótimo. O programa é rápido. Porque a Suíça fala que o programa passa muito rápido. Eu acho, gente. Verdade, assuntos não faltam, né? Meia hora que vou aqui com vocês, né? É verdade. E quando a gente faz o que a gente gosta e fala daquilo que a gente gosta, que tem conhecimento, ainda passa mais rápido, né? E é mais prazeroso. Com certeza. A gente acaba falando assim, pô, não deu tempo, não falei aquilo, deixei de falar isso, né? Exatamente. Parece que sempre falta alguma coisinha. E o que eu achei mais legal... Essa vontade de quero mais. É verdade. Essa vontade de quero mais é muito interessante. E esse espaço, assim, o bem-estar, foi muito legal porque eu pude não só conhecer profissionais muito bacanas, né, que eu nem tinha tanto contato, que o bem-estar através das matérias que a gente preparou pra vocês me conectou mais com esses profissionais extremamente qualificados, né? Mas também eu pude conhecer um pouco de assuntos que não estão diretamente relacionados à estética, como, por exemplo, a cultura do vinho. A cultura do vinho. Que a gente fez algumas matérias lá. Eu também fiz, eu também fiz, você fez também. Falou sobre a adega. A adega. E você falou sobre os benefícios do vinho. Vinho pra saúde. No bem-estar, exatamente. Até o enoturismo, a gente comentou com o seu pai. Verdade, no dia dos pais, né? Que a gente falou sobre o enoturismo, enfim. Então, a gente conseguiu, eu consegui ampliar bastante o assunto, né? E desvendar todas as opções de assuntos dentro da área da saúde. Levei a Ju pra sofrer um pouquinho no crossfit comigo. Nossa senhora, eu diria que eu acho que foi a matéria mais difícil que eu fiz. Foi a mais difícil, Ju? Foi a mais difícil. Eu gosto muito de atividade física, mas a Feia é fã número um, é super adepta ao crossfit. E ela vivia falando, não, você tem que conhecer e tal. Eu falei, bom, deve ser como ir a uma academia, né? Sem dúvida. Eu já fui na expectativa, porque eu não conhecia muito sobre o assunto, mas a hora que eu cheguei lá... Eu estou me programando pra ir. Ah, não sei o que eu tenho. Mas assim, se prepare realmente. Descomer, descomer. Mas você me levou no balé fitness. E eu sofri também. É, realmente. Eu fiquei toda dolorida nesse vídeo. Então, teve os dois extremos, né? A gente fez o crossfit, que foi super difícil pra mim. E o balé, que é uma atividade que eu faço desde pequenininha. Então, pra mim, assim, foi puro prazer, né? E teve eventos legais também que a gente foi, né, Ju? Nossa, foram muitos eventos. Fez, esse ano teve muitos eventos. Mas você também deu dica do universo masculino. Dei. Também. Da barba. Exatamente. Porque não é só de mulher que vive de beleza. Foi, foi. O homem também gosta de ser pôr legal. Foi um assunto legal. Foi, foi. Que para o nosso especial de três meses, né? Foi, exatamente. Eu acho que foi, inclusive, a primeira vez que a gente fez um... Um primeiro junto. Um primeiro de nós três juntos, né? Foi muito legal. E se eu não me engano, nesse programa, a gente deu dicas caseiras também pra barba, né? Sim. Que são dicas fáceis pra quem quiser fazer na casa, enfim, né? Isso. E eu acho muito legal essas dicas. A gente sempre tentou... Pra todos, né? Exatamente. Pra quem quer aparelhos, pra quem não quer. A gente sempre tentou, no quadro da estética, né? Do bem-estar, buscar atender a todos os públicos. A pessoa que tem um tempo pra ir a uma clínica, escolher o tratamento correto, o cosmético correto e até mesmo as pessoas que estão ali em casa e optam por um procedimento mais rapidinho, não muito prolongado, mas com um efeito imediato, né? Então vamos conferir algumas imagens, vai, aproveitando o que foi esse ano de 2016, não que tá moda bem-estar. Eu gostaria de dividir com vocês que estão nos assistindo e com você também, caso você também um dia faça... Posso sair, né? É, não posso sair até a barbearia, que é alguns cuidadinhos básicos pra evitar o que o homem mais teme na barba, que é aquela sensação de pelo encravado, coceira, irritabilidade. Eu sou apaixonada por pilates, eu trouxe a Fê pra conhecer esse estúdio maravilhoso. Eu acho que a saúde do corpo, a aparência do corpo, não tá só associada à estética e a cosméticos, é, tudo é um conjunto. Hoje eu estou aqui na Cultura do Vinho, que é uma loja que fica localizada em Itapertininga e a gente vai falar pra vocês sobre o vinho. Aliás, o vinho é um aliado da nossa saúde também. É uma bebida muito apreciada no inverno, aliás, eu particularmente gosto do vinho o ano todo, mas a gente sabe que no inverno é o frio, as massas, os queijos, combinam com o vinho, né? Então a gente sempre gosta de tomar uma boa taça de vinho tinto. Mas vamos falar dos benefícios pra saúde. Quais são os benefícios que o vinho proporciona pra gente? Quem está aqui comigo é a Juliana. Tudo bem, Juliana? Olá, Fê. Tudo bem? Olá, pessoal. Realmente, o vinho tem muitos benefícios pra saúde. O resveratrol, que é um componente que a gente encontra na casca e na semente da uva do vinho tinto, tem muitos benefícios pra nossa saúde, previne doenças cardiovasculares, diminui o LDL, que é o mau colesterol, aumenta o HDL, que é o bom colesterol. Estamos de volta e hoje, eu e a Juliana, estamos em um evento aqui em Tapetininga, né, Ju? É isso aí. Nós estamos na Clínica Soma, uma clínica que está cheia de novidades pra vocês e a gente vai conferir agora. Vamos lá? Olá! Estamos de volta e hoje o meu quadro está super animado. Nós estamos aqui na For Human by Sandra Nogueira, num coquetel extremamente animado. Estamos de volta e agora com o nosso Tá Na Moda Bem Estar. E eu já estou acompanhada aqui de duas queridas, da Juliana Camargo e da Thaís Maisek. E eu quero que a Ju me conte o que ela vai aprontar aqui comigo hoje. Olá, pessoal. Olá, menina. Olá. Hoje nós estamos aqui na casa de uma das minhas melhores amigas, minha amiga de infância, que sempre teve um talento pra beleza de um modo geral. Sempre deu dicas de maquiagem, de beleza pra todas as amigas. Sempre foi a amiga disposta a fazer a maquiagem da turma. E aí eu decidi convidar ela pra participar do quadro de hoje pra contar uns truques e umas dicas de beleza pra nós. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Chegou a hora de viver feliz Chegou a hora de viver em paz Um novo ano, um novo se aproxima Para o futuro a gente deve olhar O desafio, o reino vai ser fim Sonhar em ser um mundo bem melhor Não ter a cinza, chama a esperança Reconstruir a sal da nossa voz Vamos em busca de um mundo melhor Vem, em busca de um mundo melhor E agora estamos de volta novamente Espero que vocês tenham gostado da retrospectiva do bem estar Mas agora é hora de falar de decoração De decoração De decoração não, de tudo a gente falou Construção, decoração, reforma, tudo Paisagismo Paisagismo Primeiro eu queria agradecer todas as pessoas que deixaram a gente entrar nas casas, deixaram filmar Os meus clientes, que a maioria das obras eram próprias minhas E os meus passageiros também, que foram gentis demais com a gente Apoiando Apoiaram E é isso aí E Aristel, então conta para mim A gente fez tantas matérias de decoração Conheci tantos espaços que você decorou Que eu adorei Teve aquelas difíceis de fazer Qual que eu mais gostei Que são tão lindas, juro É, teve aquelas difíceis de fazer, aquelas mais simples Mas todas foram feitas com o maior amor do mundo, né E as matérias de paisagismo Tentei passar um pouquinho do meu amor pelas plantas Meu amor Foi muito legal aquela matéria de paisagismo Eu conheci até Eu aprendi tanto com você, Aristel Tem tantos termos técnicos Acho que você conseguiu ensinar as pessoas coisas da arquitetura Mas que ficaram simples para a gente entender Foi o Boazerrinho Nunca vou esquecer o que é o Boazerrinho É, o Boazerrinho Fumar, o Boazerrinho É, na matéria do Gesso São termos técnicos que a gente está falando do dia a dia Costumeiramente nós como profissionais falamos de vocês, né Sim Estavam aprendendo Aprendendo Gostei bastante da matéria que você explicou A diferença entre o Vintage e o Retro Agora tudo que eu olho é o Vintage e o Retro Foi uma das matérias que me deu grande prazer também Eu achei que foi bastante técnica A matéria das piscinas foi excepcional E também como parceiro A Porto Belo A Porto Belo Sempre parceiro Porto Belo A matéria da Marcinaria Única Que foi maravilhosa Da Marcinaria Única Foi linda Maravilhosa Eu lembro que foram visitados vários espaços Foi bem linda Agradecer a todos os arquitetos profissionais da minha cidade também Que me ajudaram a executar esse programa, tá? Obrigado a vocês, gente Olha, sem vocês não estaria impossível estar aqui hoje fazendo essa retrospectiva É verdade E o Aristeu, ele é assim, ele consegue captar energia de cada lugar que você visita De cada coisa que você se propõe a fazer e passa tudo isso pra nós de uma maneira muito gostosa É, todo trabalho tem emoção, né? Sem emoção você... E eu preciso comentar uma coisa que eu não tinha falado pra vocês É que é muito diferente gravar com o Aristeu e com a Juliana, né? Os dois são muito animados como vocês veem aí na TV Eles são bem alegres, sempre de bom humor os dois E o Aristeu, gente, no começo que a gente tinha gravado Nossa, era difícil Então me dava um cansaço, mas no bom sentido Porque ele anda pra lá, ele anda pra cá Fernanda, vem conhecer esses caras Eu sou assim agitado Eu sou agitado Eu falei assim, vou emagrecer uns 10 quilos hoje Eu achei justamente porque ele se empolgava demais Porque era um lugar em que você criou, né? É, sim Eu adorei com ele Eu precisava falar, eu precisava contar a história E não dava, eu ficava meio engessado Acho que a primeira matéria que a gente gravou, que eu lembro, que marcou foi no Aras Que a gente fez, né? Sim, sim Que fez com a imagem aérea, esse com o bonito seu cavalo O cavalinho passando, vale a pena conferir aquele cavalinho passando Foi linda aquela madeira Foi muito legal Mas vamos conferir então alguns momentos do nosso quadro Decoração O programa chegou Olá gente, desculpa o atraso, tá ok? Muito feliz hoje de estar aqui nessa nossa incrível Um parque de diversões para arquitetos, para engenheiros Olá, tudo bem, Fernanda? Olá pessoal, tudo bom? Você sabe que hoje é uma satisfação imensa estar gravando nesse espaço Recém inaugurado, que é a minha última criação Falam que quando a gente quer fazer alguma decoração Tem isso ou não? Tem sempre um número de cores para você casar? Tipo 3 cores, 4 cores ou não? Não, não tem regra nenhuma É harmonia, é aquela coisa que você se sente bem Tudo bom? Que bom! Obrigado pela presença, Kiki Você vai assim ajudar, fica o nosso programa mais bonito Tá sendo um prazer nesse evento Quanto tempo, que bom te ver Obrigada por você ter me convidado, tô adorando estar aqui Prazer me saber hoje aqui, Kiki Então a Kiki e o Aristeu fizeram uma super dupla Que a gente vai contar para vocês Sobre esse evento que foi um sucesso E não é a primeira lupa Ela ia falar exatamente isso Não é o que elas estão fazendo do Pinha Nossa, e várias vezes, tantas as festas E marcando vários gols Isso aí, aqui é um espaço tão temático Que eu gostei demais, Fernandia E tem aquela balança que chamam muito de oção, né? Sim, essa é uma balança realmente Diversaria, né? Isso, essa balança é uma balança Vinte ou retrô? Essa é vintage Isso, com certeza, com certeza Com certeza E eu sou o que? Vintage, né? Com certeza Eu já sou vintage também, né? Você falou que é vinte anos Vinte anos, eu acho que você tá chegando lá, né? Ai meu Deus Você já tá entrando no clivão? Não, eu não sei retrô ainda Ah, eu adorei, Eliseu O quê? Não, o quê? Não, o quê? Eu não pegou Eu não pegou Eu não pegou Essa é o vestido da cor Eu sou o vestido Eu adorei Eu assisti as imagens Vai, deixa isso na edição, pelo amor de Deus Ai, adorei E agora, Eliseu Em dois mil e dezessete, o que a gente vai fazer, hein? Qual é a nossa proposta de dois mil e dezessete? Vamos fazer um programa Vamos continuar dando dicas de decoração, de moda, de bem-estar Acho legal Acho legal também Ter mais Nós Mais juntos Três interagindo, né? Isso Aumentar esse Tempo Tempo Porque ela tá muito desliga É E Ju, e você pra dois mil e dezessete, tem alguma coisa que você já tá em vista Que você queira muito mostrar, alguma técnica diferente? Vai ter muitas novidades? Tem várias Não, tem muitas E ano a ano vão chegando as feras de estética, né? De cosméticos E as novidades vêm chegando também Uma coisa que me pedem sempre, que infelizmente a gente não tem ido, é visitar vocês as outras cidades, né? Porque a TVR tá em dez cidades Sim Então um beijo pra todos das outras cidades que nos assistem, de Porto Feliz, de Tu, né? Exatamente 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 Quem sabe esse ano de 2017 a gente esteja aí com vocês, né? Será um prazer Eu acho que temos que realmente visitar as cidades Ampliar um pouco mais o nosso leque Exatamente A gente sempre fica aqui em Tapetininga porque a gente mora aqui, na verdade, né? Sim, sim Mas a gente gosta de todo mundo que tá assistindo de outras cidades Com certeza As cidades são lindas e a gente tem muita coisa pra desmendar Com certeza, com certeza Vamos fazer alguns trabalhos fora Vamos É isso Sabendo isso tudo, cabe uma frase de Chico Xavier É A nossa primeira reflexão de 2017 Fiz É Adoro as reflexões de Aristeu Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, hoje, e fazer um novo fim E é nessa que nós vamos, em 2017 Sempre pra frente, pensando em evoluir, né? Exatamente Então agora vamos finalizar nosso primeiro programa de 2017, nosso Tá Na Moda Unidos Com certeza Foi muito gostoso Muito bem Estaremos juntos novamente esse ano E olha, vamos pensar o que a gente deseja pra esse ano em 2017, Ju? Eu desejo paz e amor, amor ao próximo Eu acho que a gente precisa de mais amor, de mais paz Diante de tudo que tá acontecendo A gente precisa acreditar mais um nos outros E se ajudar, e se amar, e se respeitar Isso Exatamente Eu queria falar o seguinte Não desista dos seus sonhos Corra atrás Busque E você, Fê? E olha, eu gostaria de desejar pra todos que estejam um ano mais otimista Que todos estejam positivos com a nossa situação, com a nossa vida E sempre pensando pra frente Então que esse 2017 seja maravilhoso pra todos, né? Exatamente Um bom ano pra vocês Até mais E semana que vem nos aguardamos vocês Tchau, tchau 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 Tá na moda Oferecimento Hering Store Itapetininga